A vulnerabilidade é a habilidade de um corpo d'água de estar apto ao banho das pessoas. E o objetivo desse laboratório é a gente controlar, através de análises microbiológicas, se o mar da Praia de Santos está apto ao banho ou não. A gente é responsável pelas coletas do mar. Essas coletas são feitas em sete pontos e a gente utiliza potes que são devidamente higienizados, esterilizados. Dentro de cada pote existe um reagente químico, que é para desenvolver as colônias de enterococos. E a gente segue a determinação do CONAMA, de entrar onde os banhistas normalmente se banham, mais ou menos um metro de entrada no mar, e os potes são colocados a 30 centímetros dentro d'água. Não pode ter contato com o ar. A gente faz essa análise duas vezes por semana, durante o ano inteiro, as terças e as quintas-feiras, independente da época do ano, do clima. O que determina muito a planeabilidade das praias são as fezes. Então ainda existem muitas fezes humanas e as fezes de animais, cães, gatos, pombos, morcegos. Então quando chove, todas essas fezes são levadas aos canais e trazidas ao mar. Então quanto mais, principalmente aquelas pessoas que têm animais de estimação, quanto mais elas recolherem as fezes desses animais e derem a destinação correta, maior vão ser as chances de a gente ter as praias próprias para banho.